Fala pessoal, tudo bem? Alguns dias atrás eu fiz uma demonstração de uma busca de artigos científicos que pudessem comprovar o efeito de uma determinada técnica. E aí na minha busca eu não achei nada, algumas pessoas sugeriram outros termos de busca. Foi muito legal, quando eu fiz esses termos de busca diferentes, apareceram alguns artigos. Mas o que eu notei lá foi muito, muito interessante, que eu preciso compartilhar com vocês. Então o caso foi de ginástica hipopressiva, tem um nome comercial disso no mercado, que chama Low Pressure Fitness. E por favor, eu não estou falando da técnica, estou falando da ciência por trás disso. Tem estudo sobre o assunto, não necessariamente daquilo que estava escrito no site, mas de outros assuntos. Mas o que eu percebi ali é um clássico na medicina em geral, quando eu chamo a medicina, eu chamo a medicina de um grande guarda-chuva em que todas as profissões de saúde estão ali embaixo. Que os primeiros estudos clínicos que acontecem em quase todas as áreas não avaliam desfechos que são centrados no paciente. E sim, eles usam desfechos mecanicistas, ou o que a gente chama de desfechos substitutivos. O que é isso, Léo? Vou dar um exemplo fácil, tá? Então, por exemplo, a gente viu um estudo que fala sobre incontinência urinária. Ou seja, a pessoa não tem controle do xixi. E é muito chato, a qualidade de vida cai muito, a pessoa tem perda urinária, ela cheira, ela tem que usar fralda, essas coisas todas. É super chato. Qual que é a teoria por trás disso? Que se eu fizer exercício para os músculos do assoalho pélvico, Esses músculos do assoalho pélvico vão ficar mais fortes e isso pode estar relacionado com a perda urinária. Porque existem estudos que mostram que quanto mais fortes esses músculos são, o melhor controle você tem, menos perda urinária você vai ter. Isso é uma correlação. O que você faz? Então, você roda um estudo em que o tratamento vai ser baseado no fortalecimento desses músculos. E especificamente nesse caso, o que a gente percebeu é que a força do músculo aumenta, legal, ou seja, o exercício fez o que ele tinha que fazer, mas não o suficiente para reduzir a perda urinária. Pacientes vão buscar a gente no consultório para resolver problemas clínicos. Então, o paciente vai num pneumologista porque ele está tossindo muito, porque ele está com falta de ar. Ele não quer mudar os volumes e capacidades pulmonares ou mudar a permeabilidade da membrana do alvéolo dele. Pacientes vão numa clínica de dor lombar para resolver a dor dele, para ele voltar no trabalho. Eles não vão lá para melhorar o controle neuromuscular dos músculos do core ou aumentar a atividade eletromiográfica dos músculos multífidos, que tem uma relação com a estabilidade da coluna. A maioria dos estudos de câncer, eles olham só desfechos substitutivos e muita gente usa muito medicamento que não serve para nada porque ele está olhando para o mecanismo e não está olhando porque o paciente quer. Quer não morrer, quer não deixar o tumor crescer, entendeu? Quer não deixar acontecer metástase, por aí vai. Tem muita gente em doenças virais, por exemplo, essa doença que está circulando aí nos últimos 20 meses, que às vezes as pessoas estão olhando para a morte, para a intubação, para a internação, o pessoal está olhando para a carga viral. Então, essa aulinha de hoje curta é para explicar para vocês que os pesquisadores clínicos, eles deveriam se preocupar com o desfecho centrados no paciente, o desfecho que o paciente chega no consultório pedindo. Olha, eu estou com essa doença, eu não quero morrer. Olha, eu estou com essa doença, eu preciso controlar meu xixi. Olha, eu estou com falta de ar. E não estudos focados em mecanismo. Leandro, você está falando que o mecanismo não importa? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que a evidência de mecanismo é uma coisa. E nem sempre quando você trata o mecanismo, o desfecho centrado no paciente muda. Então, foco em desfechos centrados no paciente. E é isso que a pesquisa clínica faz. Tá bom? Se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo que eu posso fazer outro vídeo sobre o assunto. Um abraço, bom dia para vocês.